Amelinha. Ah, meu Deus. Mas é que você tava andando por aqui? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O departamento das vacas perdidas é pra ali, ó. Me disser que você chegou de madrugada com o cara de quem levou uns trancos, sem um carro nem nada. Que que adianta você falar grosso e se coçar o tempo todo? Você posa de machão, mas pra mim você não passa de um marocas. Já não tem mais o que fazer da vida, não, Nelly? Você fez besteira, né, Amelinha? Com o filho na barriga e tudo, você meteu o pé na jaca. Cadê o carro, hein? Dei pra um cara que eu conheci na boate. O carro inteiro? Pra você ver como ele foi competente. Que que eu já te dei mesmo de presente? Nem a Mariola. Viu como você foi marcante na minha vida? Amelinha, você pode bufar quanto você quiser, mas você não vai ficar fazendo besteira com meu filho na barriga. Você tá me ouvindo? Ah, não seja por isso. Eu tiro, coloco numa garrafa e te dou de presente pra você decorar o seu cafofo novo. Melinha, nem de brincadeira você fala uma barbaridade dessa. Você tá me ouvindo? Ai! E você nunca mais encosta em mim! Filha de uma égua! Tenho alergia a pião branco que não tem onde cair morto. Alergia, é? Só se mudou de nome. Ai! 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 E você não tem mais como reclamar de solidão. Lígia, eu não contei nada pro Raul, nada! Eu só pedi uma orientação pro compadre. Ah, tá. Uma orientação. Uma orientação para um filho não reconhecido. Mas o que você quer, João? Que o Raul descubra? Você quer condenar a minha vida? É isso? Lígia, eu prometi para você que ia guardar o nosso segredo e eu estou cumprindo a promessa. Agora, eu não disse nada para o Raul. Eu fiz questão de dizer a ele que o filho não era meu, que era filho de um amigo meu. Mas o que é isso? Então você acha que o Raul é ingênuo? É isso? Não, eu não acho que o Raul seja ingênuo, mas o Raul confia em mim. Aliás, o único defeito dele é confiar em você. Lígia, eu poderia guardar esse segredo até que o mundo se acabasse. Mas isso não muda a realidade de que a Clara é minha filha. Ela nunca vai saber disso. Nem ela, nem ninguém. Para que mexer nisso agora, pelo amor de Deus, o que você quer da minha filha, João? Pouco. Muito pouco. Queria apenas que um dia ela pudesse me chamar de pai. Você sabe que eu era assim, né? Magra que nem é claro. Mas nessa época eu tomava três massas de cigarros por dia. Deve ser bem ocupado esse seu noivo, não? Aqui, ó. Vocês gostaram do meu cabelo, não? Ai, eu amei. Só que, Ferrerico, meu marido está dizendo que eu estou com cara de espanador. Ah, aquele chato. Ai, Estelinha e suas meninas, como estão? Marcelino está fazendo balé em Ouro Preto, né? Agora, a Serlina eu estou querendo botar no cursinho de inglês. É, aquela ali, minha filha, tem jeito para modelo. Tem um corpo igual o meu. Clara, você precisa ter filhos. Você vai ver como é maravilhoso. Dá um sentido diferente para a vida, sabe? E aí, ó, não pode esperar muito não, viu, Clara? Não, porque depois, né, o tempo passa, aí fica muito difícil de engravidar, né? Aí quando a gente vê, minha filha, não dá mais. Reparou que a Florinda veio sozinha? Ah, feito sempre, né? Só que antes ela inventava que o marido estava trabalhando, tadinha. Ela ficava com vergonha de dizer, sabe? Que ele tinha dado um chute nela. Será que ele se perdeu? Quem? Seu noivo. Ah, liga para ele que eu ensino o caminho. Quem é meu celular? Não, não precisa não, obrigada. Não precisa. Ai, Tuca, cadê você, desgraçado? Essa convocação me pegou meio de surpresa. Fica, você está achando algum meu calção, alguma coisa esquisita? Está todo mundo olhando o tempo todo. Não, rasgado não está, mano. É que o maior que me fere, hein, pai? Ei, professor, você se aquecer, hein? Se aquecer, bastante. É, Ana, é... Será que tem alguém para entrar no meu lugar no segundo tempo? Porque eu não sabia que esse jogo ia demorar tanto, né? E eu marquei um outro compromisso, entendeu? Lipe! Morre! Será que ele vai fazer a gente passar vergonha? Se ele pisar na bola, a gente finge que nem conhece. Mas fala, o que você achou da proposta da sua mãe? Não ia ser legal você morar comigo de vez? Lica, como assim morar com você? Você está louca? Você está querendo confundir o menino, enchendo a cabeça dele de fantasias? Fantasia, nem um medo. Eu vou entrar na justiça para pedir a guarda do Lipe. Ele vai morar comigo, sim.